Com o placar elástico, a vitória e a vaga na final foi para o time Alto Garcense, que marcou 7 gols. Os donos da bola foram Luan Pereira, camisa 6, Lucas Correia, camisa 10, o Alan Kennedy, camisa 7, que marcou 2, e João Paulo, camisa 8, que goleou, marcando 3 gols. O time araguaiense teve um gol marcado por Yuri Reis, camisa 5, Alto Garça 7, Escolinha Araguaia Futsal 1. Vejo a classificação como um objetivo, graças a Deus, conquistado. Classificamos invicto, ganhamos todos os jogos, voltamos da fase de grupo, treinamos e viemos com o objetivo e conseguimos sair com a vitória e passar para a final. Na próxima etapa, agora para a final, existem mudanças que serem feitas no time? Não, como diz o ditado, time que se ganha não se mexe, está ganhando não se mexe, então vamos manter esse time, voltar para o Alto Garça, dar mais uma treinada e vir com o objetivo de ser campeão.